Este vídeo é mais um oferecimento de PSN Games Mania, onde você encontra tudo em jogos para Playstation 3 mais barato. Link na descrição. Uma Ferrari é feita com um único propósito, desempenho. Além de uma referência para máquinas avançadas, a Ferrari tem sido a força dominante nas corridas dos últimos 80 anos. Seu fundador, Enzo Ferrari, morava sobre sua oficina para que pudesse aprimorar constantemente os carros. O gosto de Enzo pelo dramático também continua, pois todo carro de corrida é decorado com o vermelho padrão da marca. A equipe da Ferrari detém a maioria dos principais recordes, mas suas vitórias se estendem além das pistas. O visual ousado e história vitoriosa tornaram a marca a mais poderosa do mundo, maior do que gigantes como a Apple e a Samsung. A combinação infalível de sucesso e estilo também tornou ter uma Ferrari o maior sonho dos fãs de corrida do mundo inteiro. Fala aí pessoal do YouTube. Beleza? Metralha Game me trazendo um vídeo aí de força, galera. Eu acho que estava faltando um pouco mais de força no canal e trazer também um baita carrão, né? O último vídeo eu fui questionado aí pro pessoal. Ah, Metralha, vai sentar Subaru, Metralha. Lógico, um Subaru aí, 2005, se eu não estou enganado o ano. Mas agora resolvi trazer um baita de um carrão aí, que foi aí a dica do meu primo Ferreira, 1979. Ele falou pra mim, ó, corre com o carrão, vamos ver o que você consegue fazer. Então, eu não consigo fazer nada, mas vamos que vamos. E o que me empolgou mais neste carro, galera, foi o preço. Este carro aqui está no valor aí de umas bagatelas aí, bem baratinho pra quem quer comprar. Um milhão, duzentos e setenta mil, pra quem tiver afim de ter um carrinho desse aí na sua garagem. Olha, opa, segura, 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 Metralha, segura, segura. Lembrando que eu não conheço essa pista. Primeira vez que eu estou correndo nessa pista. Já tem um carrinho ali na frente ali, que é o... E mais uma dica, galera, toda vez que você for correr, você tenta conseguir aquela tabelinha ali de boa curva, curva perfeita, boa ultrapassagem. Porque isso daí ajuda muito, olha lá, boa ultrapassagem. Isso daí te ajuda muito na hora de você desempenhar a velocidade final do seu carro. Quem é que está na frente? Vamos ver. Está com a LaFerrari também, se eu não estou enganado. Joga por aqui. João Paulo Machado, JP Machado. Ai, não. Não, não faz isso comigo, não. Nossa, perdi totalmente o carro na curva. Olha lá, eu, JP Machado, já está ali na cola, já. Já não está dando nem nega. Aqui, com esses carrões aqui, é complicado você... Ai, 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 doeu, doeu, doeu. Consegui jogar o cara fora da pista. Vamos que vamos. Isso daí não é apelação, isso aí é estrategia. Estrategia, né? Então vamos que vamos. Já estamos aí. Curva perfeita, boa ultrapassagem, caramba, a quatro e eu estou em primeiro. Isso é importante. Por mim, eu posso bater em todo mundo, mas isso é importante. E pra deixar mais específica aí a corrida, galera, eu tô correndo contra o Ferreira, 1979, que é meu primo. Segura, segura, vamos ver aqui. E tô correndo contra o JP Machado, os dois são meus primos. Os dois tiveram o privilégio de entrar pra família do metralho aí, porque olha, eu falo pra você, entrar pra família do metralho tem que ter privilégio, né? Então vamos que vamos. Tô brincando aí, galera. Um abraço pra todo mundo aí, vamos que vamos. Outra passagem, tô em primeiro, só na apelação, batendo em todo mundo, que aqui funciona assim. Vamos ver se eu seguro aqui. Segura, segura, segura. Ó, tô conseguindo frear, hein? Vai, vamos que vamos. Não deixa eu chegar muito próximo não, porque qualquer erro é fatal. Opa, não posso relar também nesses retardatários, porque isso daí é com certeza... Opa, segura, segura. Saiu, saiu. Volta, 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 volta. A grama tá segurando eu. Nossa, olha que delícia, galera. Parece que a pista eu não consigo achar, mas a grama eu acho que é uma delícia. Tô correndo com o Fusca aqui, pra tá andando tão devagar assim. Ó, os caras já tão chegando ao próximo. Nossa, a pista aqui, galera, é complicado, porque ela é bem estreita e gramado dos dois lados. Se você se perder, tchau, não dá nem nega. Ó lá, eu já tô me perdendo. Volta, volta pra pista, meu querido. Volta, volta. Isso, delícia. Voltou pra pista. É assim que funciona. Aí, vamos que vamos. Pista estreita, não é comentário, não. Imagine bêbado. Imagine bêbado dirigindo essa bagaça. Ah, não. E os caras vão se aproximando de uma forma... Também é, JP Machado e Ferreira, 1979. Os caras jogam só corrida. Aí, ó, a curva. Aí, vamos que vamos. É isso aí. O Pedrinho tá aqui do meu lado olhando, meu filho, né? Ele ficou olhando e falou, papai, você é ruim pra caramba. Olha lá, ele tá resmungando aqui no fundo. Tá falando, pai, você é ruim pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Se fosse eu, já tinha acabado. Ó, segura. Não, não bate, não. Isso daqui não é questão de sucesso. Bate aqui agora, pode bater. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando pra vitória. Só na apelação. Só no reboot. Vamos mostrar pra dentro do carro. É vitória. É vitória em primeiro. Também na apelação que eu fui, galera. Pelo amor de Deus, né? E lembrando que esse carro, meu Deus do céu, é uma baita num carro, né? Pô, eu tô aí numa série aí de várias corridas e tá meio silencioso porque eu tirei o som. Então, o som do Forza tá dando problema de direitos autorais. Então, eu resolvi tá trazendo sem som aí de música. Só o som mesmo do motor. E alguns efeitos aí do cenário e tal. Conseguimos chegar a ouro, beleza. O carro todo detonado. Nível de piloto, ó. Cheguei no nível 28. Demorou um pouco. Nível de afinidade com o carro. Quanto mais nível de afinidade você consegue no decorrer das corridas, mais prêmios você ganha, galera. Na posição mundial, eu tô no 89.044 nesta corrida. Só que daí tem outros tipos de corrida e tem como você desafiar. Se você apertar o X, como vocês podem ver ali embaixo, se você apertar o X, você vai desafiar um corredor acima. Ele fez em 4 minutos e 31 segundos e 318 milésimos. Eu fiz em 4 minutos e 39 e 253 milésimos. Então, não é simples. Eu acho assim que cada um tem uma forma de correr, uma forma de curtir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Eu vou estar trazendo mais carrões aí. E lembrando aí que eu vou estar trazendo os carros da DLC. LaFerrari aí é um dos carros da DLC que eu consegui aí gratuitamente aí, graças ao produtor aí do jogo aí que me deu. Eu tô brincando, galera. Dependendo do que você compra o passe da temporada LaFerrari, você acaba ganhando ela totalmente graça. Você não precisa gastar seus créditos pra estar comprando. Então, o vídeo de hoje foi isso aí, galera. Foi uma corridinha aí só pra mostrar um pouco da potência desse carro. Espero que vocês tenham gostado. Dê like no vídeo, favorito. Se inscreva no canal do Metal Gear, principalmente, galera. Dê like, galera, pra ajudar na divulgação, que eu acho que isso é importante. E vamos ter vídeos de GTA, sim, galera. O pessoal tá pedindo bastante vídeos de GTA. Vamos ter Titanfall, vamos ter de tudo aí pra vocês. Metal Gear Gamer com mais um vídeo pra vocês. E fui! Tchau, tchau.